Cacá de Liga 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 E os poxar e na cor, o senhor não mancha a cabeça Onde a sarau e a cor, o que mais? É terra, o veneno, que é divina, o penino Onde as colegas, a gente Esse clope que tá creio Esse clope que tá gostando Esse clope que tá creio Esse clope que tá gostando Esse clope que tá creio Esse clope que tá gostando Esse clope que tá creio Esse clope que tá creio Onde as colegas, os colegas, o galerê Onde a cor, o que mais? Onde a cor, o que mais? Onde as colegas, a gente Onde as colegas, a gente Esse clope que tá creio Esse clope que tá gostando Esse clope que tá creio Esse clope que tá gostando Esse clope que tá creio Esse clope que tá creio Esse clope que tá creio Creio, creio Estão no meio de mundo Comodem de mundo Ferroretti de mundo Não sei no estudo Tchau! 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 Tchau!